VU CU 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 VU É O PIK Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdoso Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdoso Nossa que absurdo Nossa que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Que baile é esse que tá maior tumulto É o Jerry Smith Nando DK no suço Nossa que absurdo Nossa que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Nossa que, com força, com força, com força, com força, com스를